Fala os meninos cervejeiros Beleza? Vamos fazer mais um vídeo aqui Seguinte, hoje é segunda-feira Fui trampar, mas Deu pau nos computadores lá, então Já estou em casa, são seis horas da tarde O tempo está Horrível São Pedro acho que vai me foder amanhã Ó, tudo moado É o seguinte, vamos começar logo Porque senão meu vídeo fica grande, você já reclama Que fica grande, agora vai ficar grande mesmo Ó, eu vou falar do equipamento Hoje, que tem muita gente perguntando Um monte de coisa, então vou falar de novo Agora com mais detalhes Mais detalhes, para ver se eu esclareço As suas dúvidas Lembrando aos senhores Lembrando aos senhores, isso é equipamento Que eu inspirei um monte de ideias E estou colocando aqui, não é nada profissional Não tem nada científico É um juntado de coisa, uma mistura de Biabe Com rins É... Pega uma Grandfather Quem conhece a Grandfather É uma Grandfather de pobre Entendeu? Mais ou menos o mesmo O mesmo princípio assim De funcionamento É como se fosse uma panela Com fundo falso Com recirculação contínua Que você tira o cesto É um Biabe Misturado com Panela de fundo falso Beleza? É... A ideia Quando eu comecei a fazer o equipamento Era para ocupar pouco espaço Né? Ser um negócio fácil de Limpar, desmontar e guardar Entendeu? Então por isso a ideia de colocar De fazer basicamente uma panela só Então quando eu pensei no equipamento Eu pensei em uma panela que desse para fazer até 50 litros Então por isso que é desse tamanho Mas essa ideia você pode fazer com panelas menores Panelas maiores Vocês que sabem A imaginação de cada um É que comanda aí o... A ideia de vocês Eu vou só passar o geralzão Como é que funciona Para vocês se interessarem E adaptarem para a sua realidade Você fazer no seu apartamento Uma panelinha menor Em vez de ter um cesto desse aí Você faz o voar ao normal Entendeu? Então vamos lá É... Eu uso essa panela grande aqui É uma panela número... Cinquenta... Quarenta e cinco De sessenta e oito litros Ok? Sessenta e oito litros Não me pergunte Porque com a panela de número quarenta e cinco Tem sessenta e oito litros Eu não entendo essa porra Deve ter uma explicação Tudo tem uma explicação Mas eu não entendo Então essa panela aqui Ela é um panelão Um caldeirão de sessenta e oito litros Ok? Eu não vou medir o diâmetro Porque... É padrão Vocês vão lá Você vai ver A panela quarenta e cinco É essa medida aqui Tá? Eu coloquei uma torneira de três quartos Porque eu acho que pelo tamanho da panela Precisa Eu não achei as coisas... Eu não tinha equipamento pra furar Então eu furei meio matado Depois eu precisei dar uma arrematada Eu não achei uma... Uma arruela de inox desse tamanho Acabei colocando uma de aço galvanizado Tem gente que fala que o galvanizado dá problema Não dá... Eu até falei com o pessoal da associação lá Não dá problema assim também não Não faz mal pra saúde não Resistência Esse tipo W aqui ó... É... De cinco mil watts pra esse tamanho de panela Tá? Eu fiz os furos aqui Fiz os dois furos Encaixa, tirei a medida Fiz os dois furos Coloquei... Ela já vem com esse... Com uma roelinha de papel Parece um papelão Sei lá como é que chama esse troço aí E... E veda bem Não vaza Entendeu? Coloca a bichinha ali Eu cortei a conexão do Ardbeer Depois eu vou falar do Ardbeer É... Porque... Normalmente ele fica conectado aqui Eu não consegui um sistema Que eu... Que me ficasse... Confiável De... Colocar aqui Isolar e tal Então eu resolvi Isolar com a fita de autofusão aqui Tá? E... Cortar e colocar aqui um conector de cerâmica Quando eu for usar o Ardbeer Eu conecto o Ardbeer aqui Quando eu for lavar a panela Eu desconecto Entendeu? Então... O caldeirão é esse aqui Uma saída lá Três quartos Resistência Caldeirão Número 45 De 68 litros Eu já abracei 46... 47... Eu já tirei daí 46... 47 litros De... Mosto Que pra mim É mais que suficiente Porque o meu fermentador Ele é de 50 litros A gente você tem que deixar o Red Space 45 litros Dependendo Da densidade da cerveja É demais Bom Esse aqui É o sexto Quem viu nos outros vídeos lá Sabe por que que tá com esses furos horríveis aqui no fundo Eu sou meio de lua Quando eu tiver com paciência Eu vou arrumar minha retífica lá Vai arrancar esse resto de material aqui pra deixar mais buraco Porque tem melhorada a eficiência na braçada Ajuda a circular mais Então vamos lá É uma panela Número 40 Por que 40? Porque eu fui testando na loja Pra ver qual que se encaixava assim Então ela encaixa ali A alça dela É que segura uma na outra Ela fica distante do fundo Olha Ela fica bem distante da resistência Dá uns 10 centímetros ou mais da resistência Não dá pra vocês terem uma ideia aí Mas a distância do fundo da panela Para a resistência dá uns 10 centímetros ou mais Então ela fica encaixada aqui Só pelas alças Aqui eu coloco uma telinha Que eu vou mostrar pra vocês Que ajuda a filtrar Esses parafusos eu coloquei outro dia aí Que eu achava que pra abraçar muito Eu precisava pendurar esse cesto aqui E não precisa Tá? Você coloca mais Eu não queria fazer espalho Mas eu acho que é Você esquenta a água fora E coloca E faz um espalho aqui Que é melhor do que você deixar o cesto pra fora Você consegue controlar melhor a temperatura Tá? Então esses parafusos estão aí Porque hoje eu só puxo eles aqui Pra escorrer o grão e tal Já que eu já tava aí mesmo Eu não vou arrancar e deixar os furos aí Pra ter mais problema Então eu deixo eles ali E eles me ajudam aqui Depois na hora que eu vou escorrer os grãos Eu estico eles pra fora Que eles ficam segurando a panela aqui Enquanto vai escorrendo os grãos Coloquei esse chuveirinho de inox Pra ajudar aí na recirculação, tá? Tem um... Aqui tem um... A conexão dele O cotovelo Esqueci o nome aqui O espigão Tá? Então basicamente assim Eu ponho aí Os moldes A tela Que eu consegui fazer funcionar Bem É essa aqui Vocês Logicamente não vão conseguir enxergar a malha Mas vocês vejam Não é uma malha muito apertada, tá? É uma malha larga Deixa eu ver se eu pego uma Uma régua aqui pra tentar medir Essa tela aí É... Eu comprei numa loja especializada aí De... Produto de pagozinha E eles chamam de tela pra arroz Ok? É uma... É uma telinha de arroz De arroz Se bater arroz Antes eu não vou ter uma porra De uma... De uma trena aqui Uma régua Pera um minutinho Eu vou parar o vídeo Já me perguntaram isso aqui um monte de vezes Por isso que eu vou insistir, tá? Pessoal Pera um minutinho Ó Achei um paquímetro aqui, ó Medi ali Dá 3 milímetros, tá? 3 por 3 Então cada... Cada quadrinho desse daqui É uma malinha então de 3 por 3, tá? Era uma peneira pra arroz Aí eu recortei Vocês veem que tá bonito aqui, né? As arestas Eu recortei Aquela parte que você segura Aquele aro que ela vem Recortei com a retífica E vem aqui Encaixa ela lá dentro Lá dentro da... Da panela Puxa os parafusos pra fora Mas os parafusos tem que tá aqui fora Puxa... Coloca ela lá no fundo E... Boa! Ah... Uma coisa que eu faria, tá? Recomendo quem for fazer Um sistema como esse For utilizar esse mesmo esquemão aqui De filtração É você não fazer essa cagada Que eu fiz aqui embaixo Deixa tipo só uma cruz aqui no fundo Assim, entendeu? Faz só uma cruz assim Deixa só uma cruz de material aqui no inox No alumínio aqui, ó Faz 4 buracões bem grandes assim, ó Só deixa... É... Duas tiras assim Em cruz Pra você apoiar A... A telinha Tá? Deixa essa... Essa lateral aqui Da panela E aí você deixa uma... Um tanto assim E outro tanto assim Só pra ela ficar um... Um apoio pra tela Quanto menos material você tiver ali no fundo Melhor vai ser o fluxo Melhor vai ser seu rendimento Tá? Quando eu fui fazer isso aqui Eu pensei numa espécie de fundo falso Não consegui fazer bacana E eu vi um tempão Pra conseguir achar uma telinha Que servisse pra esse propósito Sem... Sem atrapalhar Eu tinha umas de inox bem fininha Entupia toda hora no inferno Essa aqui Ela deixa passar algum material no começo Mas depois na recirculação Ela... Ele volta aqui pra cima E faz a cama E faz uma ótima filtração Tá? Então basicamente Isso aqui é O cesto de grãos O cesto de grãos Ok? Essa panela aqui É... Outra coisa Que a gente fez O pessoal questiona muito É a manta É essa manta aqui, ó Essa manta de... Isso aqui na verdade é um... É um acolchoado daqueles que põe pra... Embaixo de colchão de dormir Minha... Minha esposa tirou as medidas aqui Da... Da panela Nós cortamos a... A manta do tamanho da panela Fizemos os buracos Ela fez os arremates aí, ó Você vem aqui Encaixa aqui Passa pela torneira ali Encaixa aqui também E ali atrás Você põe o velcro Tem um velcro aqui, ó É um sistema de velcro Você prende ela aqui E depois na hora que você for lavar Você tira Ah, pra que serve isso aqui? Pra segurar a temperatura? Não Aqui onde eu vivo São Paulo, capital Não faz tanto frio assim Então a gente não perde tanta temperatura assim Não faz... Eu te diria que isso aqui Não faz praticamente nenhuma diferença Pra esse fim Quem mora em lugares mais frios É... Um bom isolamento pode ajudar Né? Mesmo assim Eu ainda tenho... Tenho minhas dúvidas Isso aqui serve mais pra Os desavisados não encostar Não se queimar E deixar você aí Um pouquinho mais protegido Porque... É... O bicho pega aqui, né? Na hora que você tá Braçando lá Chega aí 90 e quase 100 graus Então... Qualquer desatenção Você se queima Tem gente que fica aí do lado Os negros cabação Que não conhece Ah, o que que é isso aí? Já põe a mão Já bufe, né? Já queima Então serve mais pra dar uma proteção E ficar mais bonitinha, né? Ficar mais... Mais bonitinha Mas ela não serve aí pra... Não tem esse propósito De segurar muita temperatura não Ajuda? Talvez ajude Mas... Praticamente nada, tá? É... Outro detalhe que eu uso aqui Que... Que não tá muito bem resolvido É a alça pra tirar o cesto Que eu nem trouxe Mas tem uma alcinha que vai Na... Aqui que eu coloco assim E a gente puxa ela Por essa catraquinha aqui, ó Eu não sei o nome Já me perguntaram aí Nos outros vídeos Eu não sei o nome disso aqui, ó Tem aqui o nome da... Do fabricante Handwinch Obviamente feito lá na... Na China Uma catraquinha que você... Trava aqui, ó Tem uma travinha pra um lado Ela... Ela trava pra lá Pro outro lado ela solta Então ela consegue... Controlar o movimento de subir e descida Você controla pra que lado que é Coloquei... É... Essa... Essa... Travinha aqui com o parafuso Isso aqui eu prendo... Na alça que sobe o grão É um cabinho de aço bem fininho Mas ele é bem forte Esses cabos de aço bem forte E aí eu suspendo O cesto de grãos Quando acaba ali a... O processo Isso aqui... Essa trave vai lá em cima O bristante Fica ali em cima, né A gente encaixa ela ali E ela que tira o... O cesto lá Bom, galera O equipamento é... Basicamente isso, tá É... Eu uso o Ardbeer Tá Que é um controlador de temperaturas Tempos... Ele avisa Você... Esse aqui você programa Até 10 receitas Com... Acho que 8 ou 10 rampas Dependendo do tipo da receita Você vai fazer Até 10... É... Tempos de lúpulo Você pode programar É... Quem me vendeu Foi um camarada lá do Rio Grande do Sul Eu vou colocar aí a descrição no link Tá O contato do cara lá O cara é bacana Sempre me deu um suporte aí Eu tive um problema lá Que eu comprei Ele me mandou O outro aparelho Eu mandei de volta Ele me deu outro aparelho Ele já vem com um poço de... De... Leitura de temperatura Que é esse que tá aqui Você coloca o sensor lá dentro Já vem com o Ardbeer Esse conjunto ele vem assim Completo A única coisa que eu fiz aqui Que eu falei pra vocês Foi cortar O fio Colocar esse conector de cerâmica aqui E aqui eu ligo Quando eu vou fazer a abraçagem Eu vou lavar as panelas Eu desligo Tiro ele daqui E eu coloquei Como a minha resistência é muito grande Eu coloquei esse Esse conector aqui pra 32 amperes Porque essas tomadinhas residenciais Elas vão até 20 amperes E isso aqui é 25 Então ele não aguenta Ele controla a bomba Então esse aqui Esse é o cabo pra ligar e desligar a bomba O Ardbeer é um projeto De fonte aberta Quem manja de informática E de programação E tem as habilidades necessárias Pode fabricar o seu próprio Entendeu? Eu preferi comprar Porque eu não tenho toda essa habilidade E aí Apesar de eu gostar de fazer as coisas Eu não manjo muito de informática E... De eletrônica não De informática até alguma coisa Mas não... Eu ia levar tanto tempo a fazer isso aí Que eu não ia aprender a fazer cerveja Então eu esqueci Melhor comprar O cara vende barato Um equipamento que vale muito a pena Se você não quiser É... Elétrico É... Também existe a possibilidade De você comprar uma válvula Eu esqueci o nome da válvula Válvula solenoide Sei lá Tem um nome lá Você liga ela no gás Com a chama piloto Você tem que comprar essa válvula E a chama piloto E... E a hora que chega Que a temperatura Abaixa daquela Que você programou O Ardbeer libera o gás A chama piloto acende o... O bico E ele começa a aquecer A hora que o... Chega na tempo Que o sensor de temperatura ali Acusa a temperatura correta O Ardbeer corta o gás Através da válvula Então você pode usar ele também Com o gás Eu preferi o elétrico Achei mais prático Ok? Então o grosso grosso do equipamento É isso aí Tá? Não tem muito o que dizer Não É... Vou fazer o seguinte Eu vou deixar Pegar essas tripos pra cá Porque pelo jeito Vai continuar chovendo hoje E amanhã A gente vai abraçar Então hoje eu vou Olha lá Agora eu vou pegar E vou lá Moer Nossos queridos Maltes Para fazer a receita De amanhã Beleza? É... Durante a abraçagem Amanhã Eu falo de outras coisas Tá? Porque eu não vou montar isso agora Amanhã eu vou falar então Sobre Como que a gente vai fazer A recirculação Tá? Como é que sai daqui Vai pra lá Passa no cesto Sobre o chile Pra resfriamento Tá bom? Aí eu dou mais detalhes amanhã Mas agora não Porque eu teria que montar o equipamento E eu não vou montar agora Pra desmontar depois Beleza? Até já Bom dia queridos Ó Hoje azedou o pé do galo Como diz um amigo meu Olha a chuva aí ó Tudo molhado Tempo feio Ó Tá abrindo um sol ali Tá abrindo um buraco nas nuvens Quem sabe não é mais um Uma pegadinha do São Pedro Ele gosta de me foder aqui né Quando eu vou fazer cerveja Tá tudo molhado Então hoje eu vou sair daqui E vou ficar aqui embaixo Porque eu não gosto de ficar aqui embaixo Porque A hora da evaporação Ó Fode o meu teto todo É isso aí Vamos começar Abraçar mais uma aí Do final do ano Só terminando a explicação do equipamento Como eu falei pra vocês Agora tá montadinho Montadinho aqui Como ele fica ó Sai aqui Vai pra bomba Entra nesse conjunto de válvulas aqui ó Coloquei duas válvulas Essa saída aqui eu vou ligar no No chiller de contra fluxo Depois da Da mostura terminada Essa aqui Eu abro pra ele vir E entrar lá no chuveirinho E voltar pro Pro lugar lá Pra dentro do cesto Então é simples Durante a mostura Na recirculação Eu abro essa válvula E deixo essa fechada Acabou a mostura Eu fecho essa Na hora de transferir pro fermentador Eu abro essa Aqui eu controlo a vazão Da bomba Tá de recirculação Essa bombinha Aquela Tradicionalzinha lá Eu fiz um sistema de De refrigeração aqui pra ela Essa bombinha Essa eletromagnética Ela não aguenta muito tempo Então Aqui tem uma placa de Peltier Quem se interessar a fazer igual Pesquisa aí Uma placa de Peltier Um dissipador E um cooler Que é pra fazer O resfriamento Então ela fica Mais de uma hora Certamente Mais de uma hora e meia Certamente Que eu deixei ela ligada Mais de uma hora e meia E ela não parou Ok? Se ela parar Vocês vão ter o limite Dela aí Mas não para Então essa bombinha É um custo-benefício campeão 50 contas Já vai pra 16 Braçagem Fora os testes E vamos tocar o pau Bom Os maltos já estão lá Moí ontem à noite Vou colocar a água agora A receita Do nosso Do nosso servilho Amanhã lá Atrapalhando Minha cerveja Fazer o churrasco Daqui a pouco A cara de felicidade dela Hoje aqui Nós vamos receber O sol abrindo Ah não É sacanagem isso aí Olha aí Olha o sol abrindo É só montar o equipamento Aqui e o São Pedro Manda o sol Puta que pariu Sei lá Hoje eu vou receber aqui Duas visitas especiais Um é meu amigo Walter Balu A enciclopédia do rock O cara que lembra Tudo quanto é O cara que tem a cabeça Do tamanho do mundo Professor da FABESP Professor aí De umas faculdades Ele formou engenharia Lá comigo Na Ilha Solteira O cara super 10 Vai vir aí Tá querendo aprender A fazer cerveja Falei pra ele dar um pulo Aqui que a gente vai aprender E o outro é meu irmão Meu irmão magrinho Vocês vão ver ele Meu irmão fininho Ele não bebe Mas é um cara campeão Ele foi lá Na sexta-feira Eu fui ver o show do Guns Ele foi no sábado Aí ele mora lá Em Carneirinho Em Minas Gerais Longe Pensa num lugar longe E vai vir hoje aqui Aí vocês vão ver Como o sistema é bruto Aqui 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 o sistema é bruto Nós vamos fazer umas modas aqui E o vídeo hoje Vai ter até som Beleza Daqui a pouquinho A hora que a turma chegar Aí eu vou começar Vou só colocar água aqui Pra adiantar o processo Falou Um abraço Ó Tô aqui no Gerenciador de receitas Do Ardbeer Selecionei aqui Uma das receitas Receita carregada Sair Sair Aí liga aqui Alto Aqui a pergunta Você quer atrasar o início Não quero Ok Vamos ver O que é isso Iniciar Acolhimento Tem até uma coisa errada Aqui Essa receita aqui Não é a que eu queria Deixa eu sair daqui Ó Uf Camerazinha Adicionei água Adicionei Ativou a bomba Eu deixo a bomba desligada Nesses Nesse primeiro momento aqui Pra fazer o mexinho mais rápido Entendeu Então eu deixo ela desligada Mas o Adibir testa Ele vai fazer o mexinho ali Aqui a temperatura que tá E o que você quer Esse mexinho tá errado Eu vou mexer nele ali Tinha que tá um pouquinho mais alto Então é isso Adicionei aqui Vou pegar minha regra Guarduada 50 litros 50 litros D'água Eu separei ali 16 Já tá no panelão Lá dentro Vai ficar ali Pra fazer o espalho Vou deixar chegar aqui Na temperatura do mexinho Próximo do mexinho Aí eu coloco o cesto E começo a Recircular um pouco Beleza E vambora Vambora que comeu O tempo fechou de novo O São Pedro não tá de sacanagem não Ou tá né Sei lá Bem vamos adicionar o molde aí Porque o bicho tá meitando aqui E eu já fiz a A montagem do sistema todo Agora é só a gente jogar a criança aqui pra dentro Por favor Opa 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 Oxigo Opa Opa Aqui está um pouco dos especiais Um pouco não, está tudo aqui Um pouco do eu Um pouco dos especiais Cargada É isso aí Baltos adicionados Vamos dar uma mexida Aí caiu tudo Põe a bomba Vamos dar uma mexidinha Vamos dar uma mexidinha no bicho Estamos aqui usando o tripé do Rodrigão O Rodrigão é o parceiro lá do Lamas Ele me deu altas dicas E é o gentil doador desse tripé Que me auxilia Nessas filmagens tosca que vocês acompanham Isso aí Está gritando aqui Eu esqueci dele Atingido Ok Já adicionei o malte Até esqueci de apertar o botão aqui Ok Já adicionei o malte Beleza Está vendo aí Agora ele ligou A bomba A resistência E a bomba Aqui é a temperatura atual E aqui é a temperatura da mostura A beta milase aí De 68 graus Vocês perceberam que eu já estou conseguindo dar foco nisso aqui Olha que coisa mais absurda Até que enfim Até que enfim Bom, agora eu vou achar aqui o ponto da O ponto de equilíbrio aqui Entre a vazão E a A vazão lá no fundo E aqui em cima Que é isso aqui É a grande vantagem Desse sistema Semi-automatizado Aqui, velho Você poder Ficar tranquilo Sem que essa porcaria Transborde E nem Entupa Beleza? Para o vídeo não ficar muito grande Que já vai ficar de novo Eu vou Parar por aqui Depois Mas a gente volta Está vendo lá? Ele está em busca da beta milase Ó, já chegou 68 graus Isso é fera Por isso que eu gosto do elétrico É bem mais ligeiro Entendeu? Vou colocar o link lá na descrição Para vocês De quem me vendeu Cara bacana Faz um precinho camarada Para vocês lá Fala assim Ó, eu vim naquele cara lá de São Paulo Lá, o Hélio Quando eu precisar comprar outro Dá um desconto para ele Né? Valeu, galera Vamos lá Ó, a beta milase Está partindo para a beta A bichona está aqui, ó Circulando Está beleza Aqui já está uma bagunça danada Aqui, ó A turma, ó Deixa eu apresentar aqui Esse aqui é o Balô Companheiro de Milênios O enciclopédia do rock Você vai para o YouTube Apresenta aí a tua esposa, Balô Minha esposa? É, é 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 É, é, é É, é do rock E a baixinha aqui, ó Luzinha Cuidado para não cair aí, Luísa Isso aqui conversa mais que bêbado com a sombra, sei lá Vai entender o que ela falou Ó, está indo para a beta ali Nós já vamos tomar um, o Balô já está tomando um aí Eu já vou também pegar, beleza? Aí, ó Teste do iodo Aqui já está com o iodo Mostro Não há diferença Então, já terminou A atividade enzimática Já convertiu todos os amigos Olha aí, ó Olha aí, ó Irmãozinho fininho Eu vou fazer uma barulha daqui a pouco, hein Trabalhador Os outros Aqui está vazio hoje Aqui está vazio Aqui está fácil de fazer cerveja Hoje aqui, ó A muvuca da porra, velho Está facinho de fazer cerveja Olha aí Agora vamos provar a apa É dessa que nós estamos fazendo, ó É igualzinho isso aí, ó Olha aí Acho que está com um pouco Um pouco de espuma demais, né Estou sofrendo para acertar a carbonatação disso aqui, viu Então aqui nós estamos com a carrapa E o Balô aqui, ó Estou tomando a ré de rica, ó Aê Passa a sua cerveja em casa, meu irmão Vem tomar uma conosco aí, ó Beleza? Afinal, uma cerveja antes do almoço É muito bom para ficar pensando melhor É isso aí Estamos indo para o meshout Estamos indo, não Estou acabando o meshout Então vamos tirar o esmaltes aí Já, já Falta só um minuto Beleza? Valeu, Alô Ó Já extraímos os maltes Está aí Já fizemos o First World Hoping 35 gramas de centenial E o bichote está indo em direção à fervura Beleza? Agora eu vou montar a traia para sanitizar os equipamentos lá Aí, ó Faltando Olha, não vai ver porra nenhuma, né Não consegue ver Foda-se Faltando 18 minutos Fervura Ponto de bala Vamos tirar a espuminha Olha o tanto de espuminha que já tem aqui, ó Tudo sanitizado O fermentadorzão está ali A criancinha está ali, ó Ó lá o Tim Maia Ah, moleque E aqui nós estamos na churrasqueira Ó a mulher A mulher hoje não quer fazer churrasco não, velho A mulher deixou na mão aqui, ó Hoje ela mandou eu me fuder Fiquei sozinha aqui Beleza? Já já nós vamos fazer, ó A outra adição de lúpulo Vou medir ali Aqui já está Fazendo a nossa hidratação Já já nós vemos os lúpulos Eu guardei meu coração Encarregado de amor, tendo que se ausentar Abadido, só penso em voltar Se estou longe daqui, não importa o prazer Seduzido, só penso em conhecer Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra ter ciúme, sou todo seu Vem pra deixar quem nunca te esqueceu Aô, cê é o seguinte, ó, é terra de saci, cada peinado é uma voadora, meu irmão Porque cê vai pro YouTube Você agora vai ver se diz Qual de nós dois se é o homem que você quer para viver? Ah, se não posso continuar Você encontra durante o dia E quando é noite, tem que voltar Se eu tiver Duas camisas É alguém Chega com frio Uma eu darei Mas o amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida consentirei Você olhou pra mim E não acreditou Vou sair pra ter fome Alves chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Meu corpo oferecer Meu corpo oferecer Pediu e me suplicou Perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra mim Só pra mim eu perder Disse adeus E sair 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 da sua vida Eu só representava O cheque no final do ex Você não respeitou E te amou demais Só abusou de mim E te deixou pra trás Sair Sair da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor Que os três Que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão O nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor viesse a morrer Talvez no outro estejas vivendo Quem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofreses O meu desejo é que vivas melhor Pai com Deus Seja feliz com o teu amado Desde aqui o peito marcado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Queias que ainda te possa ajudar É um tempo que a banda E eu peguei a sua lista O que é eclético? O que é eclético? O que é eclético? Aqui é o seguinte Cê vive artesanal Vai e tudo, não é? Artesanal Bora lá que agora é rock'n'roll, ó Rock'n'roll! Mais uma toque É claro que eu tô ali A noite nunca tem fim Baby, por que a gente é assim? Acorda, fica comigo Não manscruda de mim Vê se apenas me engole Mas não me mastigue assim Canibais de nós mesmos Antigas dela nos gola Sem dramas, sem dramas Por que que a gente é assim? É... É... É...